Olá amiguinhos, olá amiguinhas, tudo bem? Então, hoje a Tia Jéssica veio aqui pra gente conversar sobre o trajeto que nós fazemos até a nossa escola. O que será que a gente encontra nesse caminho? Hum? Vamos descobrir agora? Mas pra isso, eu trouxe uma amiguinha. Essa amiguinha, ela é nova no bairro. Ela não conhece o caminho da escola dela direito. Vocês podem me ajudar a levar a nossa amiguinha até a escolinha dela? Com a ajuda de vocês, ela não vai se perder. Vou mostrar pra vocês, olha só. Essa daqui é a nossa amiguinha Marina. Olha a Marina como ela é linda. Então, gente, vamos ajudar a Marina a chegar até a escolinha dela. Vamos lá? Vem comigo! Bom, galerinha, a Marina, ela mora nessa casa aqui, ó. Ela precisa chegar até a escolinha dela. Vamos ajudar a Marina a chegar até a escolinha? Vamos lá, ó. Olá, Marina! Vamos começar o nosso trajeto até a escola? Hum, o que Marina está vendo nesse lugar aí, hein? O que tem perto da casinha dela? Hum, olha, tem o cachorrinho, tem uma árvore perto da casinha da Marina. Andando mais um pouquinho, Marina tem esse caminho. Se ela for por esse caminho, ela vai chegar no supermercado. Mas a Marina quer ir pro supermercado? Não, eu acho que a Marina está querendo ir para a escola. Ah, Marina, então volta, porque você foi pelo caminho errado. Hum, olha lá, Marina, tem um carro e outro carro aí. Cuidado na hora de atravessar, hein? Vamos lá, Marina. Isso! E agora a Marina chegou em outra rua. Se ela andar por aqui, onde ela vai chegar? Vamos descobrir? E a Marina chegou na pracinha. É na pracinha que a Marina quer ir? Não, não quer. Gente, eu quero ir para a escola. Tá bom, Marina. Nós vamos te levar para a escola. Olha lá, gente, que pracinha linda que tem perto da escola da Marina. Hum, está no caminho da escola. Mas ainda não é esse o lugar. Olha, Marina, cuidado com a moto. Hum, tá bom. Vamos lá, Marina. Tem que seguir, Marina. Ih, mais uma árvore linda. Olha que árvore linda que a Marina viu no caminho. Ih, eu acho que a Marina está chegando. Uau! Conseguimos levar a Marina até a escola. Parabéns, galerinha. Vocês conseguiram. Olha lá a professora da Marina esperando ela. Oi, professora. Cheguei. E a Marina conseguiu chegar na escola com a ajuda de vocês. Parabéns, amiguinhos. Obrigada pela ajuda. Muito bom, galerinha. Obrigada pela ajuda. Marina ficou muito feliz porque com a ajuda de vocês, ela conseguiu chegar na escolinha. Então, ó, um beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. O que será que vem de novidade por aí, hein? Tchau. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí